Prévia! Cestou com o nhoque da sorte da perifa. Colocarei essa moelita embaixo do prato de nhoque da sorte. Dessa forma. Farei um pedido. Dia 29 de todo mês é o dia do nhoque da sorte. E hoje, no dia do nhoque da sorte, analisando a respeito do que seja sorte, acredito que é algo que chega até nós, até nossas mãos, sem que tenhamos feito nenhum planejamento e nem tomado nenhuma atitude para conseguir. E você, se considera uma pessoa de sorte? Meu amor, você me dá sorte na vida. E agora, moedita, servirá para comprar dois pãezinhos. Vídeo completo! Cozinhei uma poteiro, uma patatita. E agora, vou amassar. Coloquei um ovito e farina de trigo. Fiz três cabrinhas. Estou na forma, porque, como eu sempre digo, eu não tenho bancada chique para fazer as coisas. Então, coloco na formita para fazer os procedimentos. Pegarei uma faquita e cortarei as bolotas do nosso nhoque. Cá estão os nossos nhoquitos, prontos para irem para a água fervente. Colocando os nhoquitos. Esperaremos que eles venham até a superfície da água. Alguns já estão flutuando. Cozidos estão. Reservarei para fazer o molito. Pegarei aquele creme de leite. Que ganhei de presente. E colocarei alguns tiborfos. Picando duas fatias de mutserelita. Então, colocarei o molho de tomato. Molho rosê da Perifá. Joguei os nhoquitos que eu já havia cozinhado lá dentro. Colocarei essa molhita embaixo do prato de nhoque da sorte. Dessa forma. Farei um pedido. E vamos experimentar o nosso nhoque. Ao molho rosê fundi. Nham, nham. Cestou com o nhoque da sorte da Perifá. Hum. Não ficou muito queijudo. Porque só tinha duas fatias de mutserelita. Eu sou suspeita para falar. Porque eu adoro nhoque. Esse molhito ficou bem suave. Hum. O nhoque ficou macio. E agora a moedita servirá para comprar dois pãezinhos. E hoje, no dia do nhoque da sorte. Analisando a respeito do que seja sorte. Acredito que é algo que chega até nós. Até nossas mãos. Sem que tenhamos feito nenhum planejamento. E nem tomado nenhuma atitude. Para conseguir. Hum. E você? Você considera uma pessoa de sorte? Meu amor. Você me dá sorte na vida. Tchau, tchau. Tchau!